É um período que a maior parte das áreas agricultáveis da região fica verde. São as lavouras de trigo que estão em diversos estágios. A região vai plantar mais que a safra anterior. Esse ano aqui a gente está estimando um aumento de 10% de área em relação ao ano passado. Aqui na micro região nós tínhamos ano passado 82 mil hectares. E a nossa projeção esse ano é que os produtores plantem em torno de 90 mil hectares. Essa é uma das maiores áreas que a micro região já plantou aqui. No Paraná o aumento da área plantada em relação à última safra na atual deve chegar a 13%. A produção deve ser de 4,5 milhões de toneladas. Quase a metade da produção brasileira que está estimada em 9,7 milhões de toneladas. Aqui na região o plantio avançou bem e está quase no final. Apesar do zoneamento agroclimático ir até o final de julho praticamente aqui na micro região, a maioria dos municípios já estão com o plantio praticamente concluído. O clima tem sido favorável à cultura. Normalmente quem se dedica ao cultivo do trigo é o agricultor que aplica alta tecnologia em suas lavouras. Usa o produto como rotação de cultura e como cobertura verde, mas vê potencial de lucro. O problema este ano é o alto custo da produção, especialmente para quem se adiantou na compra dos insumos. Quem decidir plantar trigo hoje, ele vai ter um custo, o chamado custo direto, custo de insumos, de defensivos, o próprio óleo e diesel, em torno de 8 mil reais o alqueire aproximadamente. O que é importante salientar é que isso deve comprometer em torno hoje de 120 sacas por alqueire. Mas muitos produtores para garantir o custeio fizeram isso, a opção de custeio lá no mês de janeiro e fevereiro, para garantir o recurso. E boa parte desses produtores, eles financiaram em torno de 12 mil reais. Na época, em janeiro, o trigo a 92 reais a saca, comprometia em torno de 130 sacas por alqueire. Hoje o trigo está a 66 reais. Então isso vai comprometer para o produtor que ele tenha que ter uma produtividade de 180 sacas por alqueire. É muito, é muito. A nossa média regional aqui nos últimos anos foi em torno de 120 a 130 sacas por alqueire. Então para muitos produtores de trigo aqui na micorregião, esse ano vai ser um ano, de certa forma, desafiador. Os preços tendem a ficar como estão. Não deve ter alteração significativa. Nesse mesmo período do ano passado, com uma demanda em alta e o problema da guerra entre a Ucrânia e a própria Rússia, fez com que os preços, nesse período de junho do ano passado, fossem em torno de 110 reais a saca. Isso até incentivou os produtores do plantio no ano passado. Porém, hoje o preço está a 66, uma diminuição em torno de 40%. E pelo andar da carruagem, a gente ainda tem muito trigo do ano passado a ser faturado. Os produtores acabaram vendendo, mas esse trigo ainda, uma boa parcela, está nas cooperativas. Então, pelo que a gente tem observado, não deve haver nada que indique que nós tenhamos uma melhora de preços aos produtores. Que o clima continue bom para a garantia do pão nosso de cada dia. O principal e o primordial é contar com a condição climática favorável. Esse sempre tem sido um empecilho nos últimos anos aqui, que é o que faz com que a gente sempre tenha uma diminuição de produtividade na cultura do trigo. Tem uma boa relação com o São Pedro. Sem dúvida nenhuma.